Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. A gente vai começar com o português. Bingo das letras do alfabeto. Vocês têm uma folhinha, né? Nessa folhinha aqui, você também pode fazer em casa, ó. Tem letras iguais, né? Aqui, ó. Você pode dividir com alguém aí da sua família. Colar num caderno e um papelzinho mais grosso. E você vai brincar com o bingo do alfabeto. Como é esse bingo do alfabeto? O bingo do alfabeto, eu tô trabalhando... Vocês vão reconhecer as letras do alfabeto e vão aprender. Aprender brincando. Então, nós temos aí M, J, L, D, G, K, Q, N, B. Quando a pessoa for ditando, eu vou ditar as letras do bingo e você vai marcando o X com lápis de cor colorido. E aí, quando você marcar todas as letrinhas da cartela, você diz bingo, certo? Eu vou fazer aqui o primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, fazendo... Começando. Letra B. Tem o B? Se tiver, você vai fazer, ó. Arco X com lápis de cor colorido. Cada letrinha com uma cor diferente. Letra P. P. J. J. Tem J. A. Tem A. Q. De queijo. Tem R. Lembrando Que é o bingo de cima Tem N N de navio D D de Dani Tem S Tem T Tem K Tem L Já deu certo bater, gente? Tem G Então, esse foi O bingo das letras do alfabeto Você pode também Estar Fazendo o bingo aí com a mamãe Ou com o papai Eles vão dizendo as letras Ditando e você vai Olhando Tá certo? E marcando os feitos Agora nós vamos para a aula de história Do dia 25 Hoje a nossa aula de história É conhecer as características físicas Nós temos as nossas características físicas Né? E aqui Nessa folhinha Nós temos o nosso O rostinho do alimino e o cabelinho dela Então Meus olhos Meus cabelos são loiros Meus olhos são claros Tenho uma pele Morena Clara Sou baixa Né? E aí? Sou fortinha Aí já tem outras pessoas Que estão de todo mundo É igual? Tia? Não Cada um Cada pessoa tem as suas características físicas Tem gente que tem o cabelo curtinho Preto, liso, encaracolado É Da pele branca Da pele morena Olhos pretos Olhos azuis Olhos verdes Cabelos Longos Cabelinho curto Cabelo enrolado Cabelo liso A cor do cabelo pode ser vermelha Loira O que mais? Ruiva Pode ter o cabelo preto Né? Cada pessoa tem as suas características próprias Agora O cabelo da Lele É esse E aqui É o meu cabelo O seu cabelo Você, ó Cubra os cachinhos Do cabelo da Lele Lele É essa menininha aqui Ela tem o cabelo cacheado Igual o da tia Dânia Porque o meu tá amarrado Você vai cobrir o cabelo dela Da cor que você quer Se você quer que o cabelo dela Seja loiro Então você vai cobrir Com lápis de cor amarela Se for preto Lápis de cor preto Se você quiser que o cabelo dela Seja ruivo Lápis de cor vermelha Cobriu Pinta o rostinho O olhinho dela Bem bonito E aqui É você Meu cabelo Como é o seu cabelo? É curtinho? É liso? É enrolado? É cheio de cachinhos? É longo? Aí você vai desenhar o seu cabelo Seus olhos Seu nariz E a sua boca Tá certo, gente? Então essa é a nossa aula Do dia 25 De janeiro Beijo Fiquem com Deus E se cuidem-se